Tá gravando? Oi meninas, tudo bom? Tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos aprender Olha, isso é como eu faço esse delineado de gatinho E sempre a gente tem que rezar Pra os céus Fazer com que a gente faça igual dos dois lados Que é muito difícil Todos os marcadores, muita gente não conhece Tipo assim, profissionais a muitos olhos A Vanessa Rosan e tal falam a mesma coisa Outras que eu sigo também Mas enfim, não tem um jeito, só um jeito certo De fazer, um jeito certo é o jeito que fica melhor Pra cada pessoa, é o jeito que funciona Desculpa os barulhos dos esternos Bom, eu acho mais fácil fazer com caneta Mas eu também tenho aqui um delineador líquido Mas também tem outros tipos de delineadores Como por exemplo O gel e tudo mais Eu vou pegar essa caneta Que é a mais fininha que eu tenho atualmente A mais fininha que eu já usei Era da Maybelline Eu não sei se ela vem do Brasil O que vem do Brasil tem é a da Mary Mary Makeup É a Cat Eyes Caneta delineadora para olhos Aí depois de... Só que a laça já tá quase acabando Depois disso eu vou usar Eu comprei na Renshul Essa aqui é meu gatinho Hashtag meu gatinho da Boca Rosa Beauty Mas eu não tenho a Boca Rosa? As blogueirinhas arrasam na maquiagem de verdade E eu vou só colorir embaixo Com esse da Tracta Super Black Delineador líquido Esse é líquido Eu achei que fosse uma caneta Bem fechado Na caixinha Eu achei que fosse uma caneta Acabei comprando dois Sem saber que era líquido E me enganei Porque eu não queria Eu só vou explicar rapidinho Como é que faz Como eu faço, né? A gente faz aqui pra cá Eu faço uma linhazinha Da pontinha Do cantinho externo dos olhos Em direção à sobrancelha Depois eu faço Eu ligo essa Quase na pontinha, né? Até o meio E depois ligo do início Até o meio Aí vai ficar uma partezinha Em branco Como se estivesse faltando colorir Aí você pode colorir Com uma caneta mesmo Mas é mais fácil com líquido, eu acho Que é mais grossinho Enfim Aí se quiser mais fininho É melhor fazer mais curto E outra coisa que eu faço É muito difícil Como eu falei Ficar os dois olhos exatamente iguais Então eu faço A linha de um lado E a linha do outro Aí eu ligo Quase da pontinha Pro meio de um lado Depois do outro E depois do início Pro meio de um lado E o início pro meio do outro É coloro Cor É Colorirão garbana Pinto Eu pinto Não existe Eu pinto de um lado Pinto do outro depois É, mas eu começo Pelo meu olho esquerdo Que é esse aqui Então é isso Vamos risar pra dar certo Ai, eu tô sem luz Porque eu não tenho luz Não vai ficar perfeito Porque eu tô sem luz Ah, obrigada Obrigada, produção Ó, eu fiz de um lado Tá bem clarinho Que essa tinta Então quase acabou Tô quase sentindo Tá Já não tá igual Deixa eu ver Já não tá igual Mas que bem Vou passar a caneta Da boca rosa Eu não tô fazendo Dar ponto pra cá Não Só tô colorindo Eu fiz de baixo pra cima Eu só tô deixando Mais forte Já não tá igual Né? Mas enfim Aí eu pego de um determinado Um ponto pra cá E depois do início Para o meio E com partes em branco A gente tem que colorir depois Ó, determinado ponto Pro meio Aí depois do início Para o meio É basicamente isso Só não é bom Ficar tentando Consertar muito Tem até aquelas imagens Que mostram Como se tivesse tudo A pessoa Sangrando ali Então ela tentou Consertar Ou pode acontecer isso Ou pode acontecer De ficar muito Mais diferente Esse aqui tá mais Pro alto Esse aqui tá mais Deitadinho Hoje o universo Não conspirou Ao favor Ao nosso favor Depois é legal Se não for usar Se não for xixi Botar pelo menos um Uma máscara de cílio Pra ficar mais bonitinho Né? Pra dar mais destaque Agora eu só tô pintando Pra ficar em trachos Em branco, né? Quem quiser fazer Mais grosso É só depois Ou antes, né? Enfim Pegar mais Pra Eu peguei aqui, ó Mais do meio Mas pegar mais Na pontinha Pra ficar mais grosso Só que quanto mais grosso Mais difícil de corrigir, né? Ó Aí eu tô só meio que Pintando a parte Que foi em branco Né? Eu espero que Esteja dando Pra entender Que minha câmera Seja É Profissional nisso Porque eu tô pagando Muito caro Pagando com beijinhos Um beijinho vale muito Porque não todo mundo Tem essa oportunidade Agora eu tô pintando Aqui também, ó Do outro lado Onde ficou em branco Não é? Sabe quando é um desenho Preto e branco? Aí você tem que colorir, né? É tipo isso Tem a parte que tá em branco Branco é em trás, né? A parte vazada No espaço Entre o que tá colorindo E a base dos cílios, né? A raiz dos cílios naturais Aí eu só tô colorindo Essa partidinha Colora até assim Também De quebra Deixa eu Deixa eu Esse aqui tá mais pretinho Então Aí Pimora o fim Tentar consertar Aqui, ó Mas tudo bem Não piorou tanto assim Bom, é isso Vou deixar assim Senão vai ficar pior Eu espero que vocês tenham gostado Meninas Que ponta É diferente Mas eu acho que os dois Não estão tão Eles vão achar tão ruim É mais ou menos isso Qualquer dúvida Pergunta aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijinho Tchau